Neste vídeo, pretendo escrever as expressões algébricas que representam o mesmo que as seguintes afirmações. Nesta primeira afirmação, dizem-nos a soma de menos 7 e a quantidade 8 vezes x. Então, a soma, a soma, vamos ter aqui uma adição de menos 7, de menos 7 e a quantidade 8 vezes x. A quantidade 8 vezes x, bom, é apenas 8x. Então, posso simplesmente escrever aqui 8x. Então, é menos 7 mais 8x. Ou poderíamos ver isto como a soma de menos 7 e a quantidade 8 vezes x. Vamos fazer o próximo. Começa com a quantidade menos 3 vezes x. Então, começa com a quantidade menos 3 vezes x e depois adiciona 1. E depois adiciona 1. Então, a quantidade menos 3 vezes x, podemos escrevê-lo como menos 3x. E depois, precisamos de adicionar 1 a isso. Então, isso será mais, mais 1. Agora este, menos 6 mais, menos 6 mais. 6. Então, podemos escrever menos 6 mais algo, o produto de menos 1 e x. O produto de menos 1 e x será apenas menos 1x. Menos 1x, o que é o mesmo que menos x. Então, podemos escrever isto como menos 6 mais menos x. Ou podemos apenas escrever isto. Isto é exatamente o mesmo que menos 6, menos 6 menos x. E acabamos. E aí